Está encerrada a votação. Sim, 439, não 1, abstenção 1. Está aprovada a medida provisória, na forma do projeto de lei de conversão, ressalvado o destaque. Destaque de bancada número 4. Requer nos termos o artigo 161, parágrafo 1º, linha 1 e parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Destaque para votação em separado do título 3 do PLV apresentado ao MP 1172 de 2023 e por decorrência do inciso 2º do artigo 21 do PLV apresentado ao MPV 1172 de 2023. Destaque para votação em separação 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 em separação.